UUUU! Vem você ver o original! Obrigado! Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Pensa Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo Ao vivo Ao vivo Alô Toda vez que você me disser Com meu peito e tanto te amo Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Oi Eu tô indo Tira comigo bem alto Tem baiano aqui Eu orgulho muito grande estar com vocês Mais uma vez Em Teixeira de Freitas Essa terra onde eu fui Revelado pro Brasil, pro mundo inteiro através das suas origens, de gerências Vocês que conhecem o Roberto e gostam do meu trabalho, muito obrigado Vai cantar bem alto comigo agora, quero ouvir vocês cantando Assim ó Cada vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Faz uma vez Toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu não vou Eu não vou dar cana em ninguém Porque vocês São meus amigos São meus fãs Meu telefone nem tocou E você me condenou Meu telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada E eu só dei mancada Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso Eu te dar do cano Se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso Como é que eu posso Eu te dar do cano E você me acusou Meu telefone nem tocou E você me condenou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada E eu só dei mancada Como é que eu posso Eu te dar do cano Se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso Eu te dar do cano Se é você que eu quero É você que eu amo Homem e sensibilidade Paixão louca Adeus aplausos dos exerências Homem e sensibilidade Posso recordar Como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh, linda Foi lindo o seu olhar Volou o crime entre nós dois Logo quis te conquistar Oh, linda Meu coração bateu mais fora Dizendo que era você E o brilho nos teus olhos Me amava Foi uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia-luz Nós dois já sonha Quem sabe Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia-luz São Paulo espera Mas o amor não vai esperar Olá Olá A distância faz aumento ao meu querer Cada dia mais penso em você Moro em São Paulo mas vim pra te ver Ai, 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 ai Tu ir embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu E aqui estou eu Ai, 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 ai Eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto solteiro Eu posso aqui ficar todo dia te amar Eu vou deixar passar ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar Só Paulo pode esperar Eu posso aqui ficar todo dia te amar Eu vou deixar passar ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ai Ao menos quero tentar Ai, 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 ai São Paulo pode esperar Ai, 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 ai Ao menos quero tentar Ai, 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 ai São Paulo pode esperar Boa Vem, Daiane Vem, Daiane Vem representar as mulheres texerenses Vem, Daiane Bora dançar, bora curtir da Gera Digitei seu número do telefone Mas o tempo trava na tecla B Não sei se desligo, fico distante Ou se liga e mato logo é só cedo E se eu te ligar, você não atender Se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando o pai, atende Tá chamando o pai, só quero seu amor Chamou mais uma vez, será que ele ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas ao atendidos De todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Eu digitei seu número no telefone Mas o dedo trava na tecla B Não sei se desligo ou fico distante Se liga e mato logo é só você E se eu te ligar, você não atender Se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando o pai, atende Tá chamando o pai, só quero seu amor Chamou mais uma vez, será que ele ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas ao atendidas Chamadas ao atendidas De todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamam, chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, chamou E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou Você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Cadê os aplausos? Volta a mão! Volta a mão! Volta a mão! Volta a mão! Ao vivo! Me diga o que é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Diga o que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o goiano Que te adoro E você a toda hora Tem vontade de viver Diga que o nosso amor A dividir Vou saber Teu pedido Eu sou louco por você Quem sabe, só você Volta amor 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 Olha as mulheres do Roberto chegando, meu irmão! Oh Maria, eu nunca te traí Oh Maria, só amo você Oh Alessandra, eu nunca te traí Oh Isabela, só amo você Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá vinda pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro, mais forte que eu Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá vinda pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro Oh Beatriz, eu nunca te traí Oh Rosana, diga que me ama Oh Arlete, eu nunca te traí Oh Priscila Pra todas as mulheres sem gerença aqui presente Vai! Ê, paixão louca! Oh Fernanda, eu nunca te traí Oh Rafaela, cada dia mais bela Oh Ludmilla, eu nunca te traí Oh Sandra, só amo você Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá vinda pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro, mais forte que eu Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá vinda pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro Oh Andréia, eu nunca te traí Oh Andréia, só amo você Oh Fernanda, hoje é você quem manda Oh Joana, hoje vai da cama Oh Andréia, eu nunca te traí Oh Vivo! Oi Daiane, representar as patroas presente Cadê você que ninguém viu Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondeu Por que sofre se ele não te mereceu Existe em ficar em seu amecior Espera mudança e que não tem futuro Deixa esse carro Você apenas escolheu o cara errado Só no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo oeste terra ao mar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, liga o indústrio E bota uma moda boa Vamos escute a banca de patroa Sará nos pôr beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos escute a banca de patroa Sará nos pôr Aproveitar a noite e ficar louca Esquece e ficar louca 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 E ela agora chora no colo da patroa Louca Louca Vamos embora que dá massa Tem mais sucesso pras mulheres aí Vamos embora que eu tô deixando de frente Terra diferenciada no sul da Bahia Sempre fui guerreira, mas fui de primeira Me vi em defesa o coração perdeu Adeus, bebeteira, vida de solteira Quero ser chaveira e estar contigo Na minha cama, junto com o Odin Me peça a noite inteira Sexo na banheira Monte da canseira Eu quero no início até ouvir E fixa, olha Fica, te olha Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor Me pegou Nocateou Conteou Vem a tona Fui a lona Foi teu Seu amor Me pegou Se bateu Não bate com o teu amor Nocateou Conteou Vem a tona Fui a lona Foi teu Razão Razão Cadê os aplausos? Cadê os aplausos? O bebê O bebê O bebê O bebê O bebê O bebê Vou beber, eu vou beber, até cair Vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber E a mulher que eu amo, não deram uma chance de voltar pra mim Eu tô deprimido, quase morri com a solidão Pois essa baiana me deu uma cana, me deixou na mão Não sei o que faço, tô um bagaço e tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro bar, chora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber, até cair Vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber Se a mulher que eu amo, não deram uma chance de voltar pra mim Eu rir Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, eu vou beber, até cair Vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber Se a mulher que eu amo, não deram uma chance de voltar pra mim Vai! Ao vivo! Eu tô de nove nove, com essa baiana apaixonada Eu tô de nove nove, com você, meu amor Eu quero amar você Eu tô de nove nove, com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Pois na escola eu parei pra te ver Só tava bom de olho e canto de parede Caiu na minha grande, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Pois na escola eu parei pra te ver Só tava bom de olho e canto de parede Caiu na minha grande, eu quero amar você Eu e você? Tô de nove nove, com você, meu amor Quero amar você Ao vivo! Eita, coisa boa! 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 Chora! Chora de amor! Chora de paixão! Chora de saudade! Chora de emoção! Chora quando quer! Chora sem parar! Alô, Joaquim! Chora de amor! 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 Tô ficando velho, não posso ficar solteiro, quero uma mulher Puxa um fone, Deus mandou! Oh, meu Deus, seus pecados! Viva a Bahia! Oh, Peixão de Freita! Oh, Massaraduba! Muito obrigado, pessoal! Javalites, Massaraduba, Cachando Mato, Santo Antônio, Fedeiros Neto, Itaem, a região da Brasília, Gravão, vai! Joerana, Ferenda, Viá! 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 Eita, vamos sofrer, vamos sofrer Um momento de amor Louvureguem a minha vida noturna Como a flor da noite em uma boate Em Teixeira de Freitas A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agorizando No clarão da lona Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava com alguém Também foi embora É assim bem fácil Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Você Saí Para onde for Muito vagamente E lembro que estou Em uma boate aqui na Bahia Eu bebi demais Eu bebi demais E não consegui Me lembrar sequer Qual era o nome Qual era o nome Qual era o nome Qual era o nome Aquela noite O vestido velho da mulher amada tem muito valor Naquele resíduo perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um fio de cabelo Lembrei de tudo entre nós, amor e vida Um fio de cabelo Pra fechar esse repertório Tem uma música que eu não posso deixar de cantar Porque essa música, quando eu canto essa música O povão faz o quê? O povão faz o quê? O povão grita Quem sabe? Roda a voz comigo bem alto E eu tive um amor Eu tive um amor Daqueles que marcam Com sabor de sal da linha Você Eu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você Então você Foi bonito demais E hoje estou sozinho Mas foi lindo de amor E hoje estou tão só Mas foi lindo de amor Mas foi lindo de amor Mas foi lindo de amor E hoje estou tão só Aê Que saudade Para as baixinhas de Teixeira de Freitas Vai Romério e seus teclados Vai Oh meu Deus do céu Cuidado Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa Coração se aguenta Não quer chorar Tem dó Pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Não quero chorar Tem dó Pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó Pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Essa mulher deu um jeito bom Vai Romério e seus teclados Alvino Venina linda Tem o jeito bom Tem o jeito bom Tem o jeito bom Menina linda você tem jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda é esse teu Rodopiado, remelente, rebolado Faz o velho engojecer E é um jeito que você faz esse jeito Feito que o Romero fica doido por você Menina linda você tem jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda você tem Quem curte essa marina aí? Vamos matar seu bode? Vai! Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar meu coração Por que não vem? Diga logo meu bem E se não vem Eu não vou conseguir ter ninguém Oh-oh-oh-oh-oh-oh Jalalalala Oh-oh-oh-oh-oh-oh E aí então, só vai me gastar na solidão Não me deixe não, é somente dele no meu coração Samarina, Samarina linda, Samarina Onde você quer que vai eu vou Samarina, Samarina linda, meu amor Samarina, deixa eu entrar, deixa eu entrar, mulher Vou pra dentro